E ae, meus The Beedus! O que eu ia falar, não? Meus Beedus... Supers! Supers, na verdade. E ae, meus Beedus Supers! Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao segundo episódio da quarta temporada de The Boys, intitulado A Vida Entre Os Sépticos, que a gente acabou de pesquisar e descobriu, porque a gente nunca tinha ouvido essa palavra na vida, que envolve... Transformers! Os sépticos! Germes! Pessoas com germes! Provocadores de germes! É alguma coisa assim, né? É tipo bolsa nariz. Tem a ver com germes. Então, enfim, provavelmente esse episódio vai ter maior conexão com o que a gente viu em Gen B, em relação ao modo de... em relação ao vírus, que machuca o Supers e tudo mais, que o Bruto descobriu no final da temporada. Então, enfim, bora lá, reatir que depois a gente vai comentar sobre o que a gente fez no primeiro episódio, que a gente vai fazer no terceiro episódio também. Ainda vai gravar dois episódios de uma vida, não tem que ir rápido. Pá! Tá perdendo o spoiler. Aconselha aí na cadeira! Não, pois eu não sei, dá dor de cor. É porque a sua cadeira é assim, ó. A minha é assim, ó. Quer uma mofada aqui? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você me imagina desse cara? Sim. Achei que tava doente pra treinar. Eu decidi largar, treinador. Caralho com uma medalha aí. Ah, não. Bogo de tempo. Caralho com um pouco de tempo. A Mary adora cozinhar pra você. Não adianta, minha decisão não tem problema. É que nem um homem antemporal. Você é o super-herói mais talentoso que eu já fiz. Sei que quer mais do que isso? Você pode escolher, filho. É filme. É. Isso aí é... Essa musiquinha tá quebrando demais pra ser uma coisa séria. Sou eu, treinador Rick. E é muito estereótipo. Sim. Do branco que salva o negro, da vida das drogas. O treinador que muda a vida do cara. O cara supera as coisas. Ixi. Nunca vou sair dessas ruas. Corta! Beleza. Puta merda, puta merda. Aquele diretor de merda do Jimmy. Eu chorei. Piedra demais, sentimental demais. Um sonho impossível, pensem nisso. Que cheiro é esse? Não vai aparecer no filme, filho. É você, eu comi e falá, seu nome. O que foi? É o cheirinho de indicação ao Oscar. Caralho, vou usar muito essa. Gente, que cheiro. Talvez seja essa cena. Amiguinho, essa cena é foda. Olha pra mim. Não ande e foda. O diretor fome. Você tá sozinho, até que o treinador... Surge e me salva do gueto? Não, não, não. Você salva um ao outro. É uma narrativa... Ele era garçom. O Buster Beaver, não a porra de um traficante de graquim. Que porra. Agora vamos botar... Dessas ruas. Mas no script está... Nunca vou sair das quebradas. Beleza? Tá bom, maravilha. Vamos lá, pessoal. Mais uma. Caraca, é muito estereótipo. A gente pode falar? Você não fala. O seu lance é... Então... O Capitão Pátria faz a gente matar muita gente. E quando ele manda... A gente obedece? Ele é novo mesmo. Não, eu tô feliz que eu tô aqui... Ah, vá. Não, mas eu achei que ele podia ser um cone. Eu só quero sacar a motivação do Noir. Acho que se fosse um cone falarese, né? Esse é um pirado alucinado. Ian Rashford espancaram a seu vagimente três homens até a morte ontem. Na porta do fórum. Os luzes estrelistas... Ah, então não é mais a luz do céu. Ah, é. Eu tô literalmente combatendo eles. Desculpa, desculpa. É que... Desculpa. Ah, é a mãe dele. Nossa. É, mano. Eu tô até agora pensando que é, tipo... Uma pessoa da voz tentando vender. Rê meu é pirroto. Trabalho. Tu também. Você faz o meu prazer hoje. Eu sou muito idiota. Que aiva. Ué, mal pra caralho. Não tá falando? O que você acha disso? Interessante. Nossa, a escola é boa. Por que não começamos com algo simples? Me fale sobre seus pais. Quanto tempo você tem? Isso não é da conta de vocês. Eu nem sei por que eu tô contando. Aqui essa merda era veneno. Você não é uma de nós. Sei. Agora chega. Nossa, o bruto não evolui, mano. Vem cá. Ah, mas aí... É foda. Pô, mas... Caralho, a luz estrela teve que se provar quantas vezes, sim. É o quê? Tá dispensado. Pega as suas coisas e se manda. Eu abro o jogo com vocês e é isso que eu recebo? Tá, não é mentir. Vocês precisam de toda a ajuda possível, cara. A desculpa do traído. É um perigo bruto. Olha... Nem mais um pio. Ele tá fora. Vai com ele se quiser. O menino do interior que foi criado pela mãe em um rancho em Montana. Por fora é um... Mas lá no fundo ele sabe que é diferente. Especial. Eles sempre se... Esses dois são muito bons. Desde a primeira temporada. Desde a primeira temporada. Pelo menos. Filho, é hora de você tomar o seu lugar a meu lado. E pro Ryan aquilo foi... Uau! Superboy. Patriaboy. Boa. É legal. Antes da escrito Homeboy. Sim, né? Homemander. Não, não é? Ele é meu filho. Escolhido por Deus, é claro. Mas... Deus. Mano, o cara acha que você acha melhor que Deus? Eu vou te ajudar a conseguir. Não parece um pug? Ai, que vergonha Puro Michael Scott Esse comentário Michael Scott Total, falei isso Eu tô aqui porque O Capitão Pátria me quer aqui Ele confia em mim Ela parece a hiena Do Rei Leão Nossa, essa mulher não morre nunca Pior que ela durou bastante Nossa, nem fala Menos o cabelo dela Olha só Eu sei Que você é a mulher mais inteligente do mundo Pessoal mais inteligente Sua lactação e deixe-me amar esses peitos Antes que você acabe com a Madeline Steel Meu Deus Mas a Madeline Steel era isso Oi, Ashley, e aí? Mas só esganando Porque deixa ela falar assim com você Um ser geneticamente superior E ela é o equivalente evolucionário De uma capivara Capi o quê? É um redor enorme da América do Sul Você é melhor do que ela E você devia participar É uma boa ideia Caraca, eu não achei que ele ia concordar, mano Essa menina se acha superior aos humanos, mano Ela é zoada igual o Patria, tá ligado? Só tem gente zoada na voz Eles aparecem aí na manifestação Olha que bonitinho Que isso? É um piruzinho? É um piruzinho? É um piruzinho É um avião, mano É um avião Eu não vou Sai da frente, pirrado Vai ficar tudo bem Promete? Eu prometo Ele joga de verdade Eu aguento Tá Cinco minutos e a gente volta Tá, beleza? Eu tô... Você tá aproveitando a merda já O cara não tá entendendo Oi Você não pode falar comigo assim Eu não disse nada Tô falando de antes É isso aí Eu sou... Eu sou o máximo da evolução humana E você é só uma capivarna Não é dor sul-americano Tá traçando mamíferos também? Ah, não Eu sou o senhor dos sete mares Fala assim comigo de novo Que eu te afogo na porra da privada Eu sou a piranha, idiota Não Senhor Não, senhor Isso aí Tem esse novo mundo Caraca, mano Era melhor quando ele era do jeito A mina perrou, mano Esse cara agora vai piorar Mas acho que ela fez de propósito Pra ferrar a menina, tá ligado? Pô, ele tá se segurando bastante, hein, mano Ele vai raspar esse cabelo que ela... Pô, ele militarzinho vai ficar legal, tá? Pô, ele militarzinho vai ficar legal, tá? não tudo junto não é que a gente nunca viu né a aquela menina lá né as boletas não são supers? não vai ser a caridade de cabelo não, não, sim, sim esquece, esquece por um momento eu pensei que não teria super-heroes tá ótimo tá perfeito parece o gaveta esse cara aí não 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 Tob Hanks é o cara mais Santo desse mundo absurdo tal o corajoso denunciante já aí você aí você mostra que ela dera pra ser isso antes de conseguir que é O código da polícia pra pornografia infantil é matemática. Nossa, super teoria da conspiração. Caralho, é isso, mano. Corre, rosa do cacai. Ei, paca, não, me trata. Que isso? Que isso? De graça. Dá pra gente voltar ao trabalho agora? Não. Obvio. Se prepara, hein, Giovanni, se prepara. Lá vem cagado. Lá vem putaria. 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 Que pariu, que porreza. Ai. Isso não é o que parece. É tudo zoom. Tudo bem. Mano, cada vez mais bizarro essa série, meu Deus do céu. Vai aparecer. Promete? Sua promessa vale tanto quanto você. O quê? Desculpa. Hilton, você não tá falando com a sua mãe, mano. Tá demais. Eu deveria ter dito pra minha mãe. Parece. As pessoas precisam de um símbolo. É isso. Você sabe. Alguém que libere eles tem um pouquinho de esperança. E essa pode ser você. Eu não quero liberar ninguém. Super Umi. Eu não quero e eu não vou voltar a ser ela pra mim. Círculo de fogo e a revolta. Por que você não manda a real? Nath. O seu tio não é um herói. E eu não quero e vou ser esperto dele. Certíssimo. Mas tá certíssimo o cara também, pô. Nossa, a cena perfeita pra você trazer a transformação dele. Nath. 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 Desculpa. Porra, os seus vídeos me fizeram. Porra, mano. Vocês esperavam o quê? Esses pedófilos romanos de estrela fizeram em toda a minha família. Oxa. Uau, isso foi... Biribinho. Tão fraco. Eu... Eu tô foda também. A gente gosta, é. Quem você tá vendendo? Eu tô aqui pra escolha verdade. É nada mais. Propósito. Eu vim dar um propósito. Diz pra eles terem vergonha da cor da pele, então... Eu reúno eles, conto uma história. Dão um propósito. Entendeu. Mas o que você prefere? É, mas escuta de longe, hein? A sádia não tem poderes, né? Além do cérebro, não. Linda tentativa, bruto. Mas não vai conseguir. É, sua mulher disse o mesmo. Eu pensei que dessa vez... Talvez você e eu pudéssemos ser... Seria irmãos de novo. Demoraram demais pra chegar de Dreadle. Trânsito, né? O que você tá fazendo aqui, porra? Os olhos... Sem precisar. Toma. Vocês podiam ter me enfrentado na frente da minha família. Vem aí. Mano, eu tô com uma sensação que ele vai morrer. Depois da redenção. Que merda. O que vamos fazer agora? Parece sentido. Solta aí a sádia pra frente, pirata. Você vai ficar bem. Eu acho que vai fazer merda. É a cena do trailer, mano. Eu acho que tá... Você tá falando... Pai? Tudo bem, filho. Eu tô aqui. Vamos salvar a América. Juntos. Os caras tão gravando. Se perguntando. Anda. Joga ele! Joga ele agora ! Que merda! Mas pia que nada merda! Parça, você só tem que ficar quieto, mano. É muito simples. Putz! Será que a química em si é uma arma, né? Ah, esses seus rifles exagerados e vulgários. Eles são americanos, seu arregão de merda. Mais cedo vai descobrir. Vai. O que você vai fazer? É alergia. Batinho. Cala a boca. Vai! Toma! Headshot. Vai, Kiko, você consegue isso. Só atira. Só atira. Ah! 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 Márvelous! 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 Mãe. Meu deus. Vai. E eles estão ganhando. Bora. Dá uma. Puta que faria. Vai ser ruim de colocar isso no bicho. Ô mano, olha o que loucão ainda! Cê foda com o senhor que fodido! Vai que encoste! Ah é, ela meio que morre, mas não morre! Puta, ela vai ficar consciente de novo! Eu vou por caixão! Ei, boleta! Cara, o Putz e o Bruce não tem jeito! Por isso que ela só te quer como amiguinho! É! Foda! Tá, show! Vai que encarai! Reage porra! Bota o cropped! Alequinho! Se mandem logo daqui! Tchau! 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 O holocausto? Nem foi coisa da Dubai, né? Não, só o holocausto. Não que ela tava negando o holocausto. É, sobre o holocausto, tá? Imagina. Não adianta, mano. O Brutus é muito foda, velho. Ele é louco dessa ideia, mas ele é foda. Quem aceita um milk chequezinho delicioso? É por isso que tá chateado? Pelo coin? Vai. Não, eu nunca mais vou fazer isso. Caramba! Quantas vezes eu vou ter que te dizer isso? Era um pedaço de bota, era ambulante. Muro de estela! 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 Eu consegui falar alguma coisa? Ela voltou muito, hein? Você tá acabado. Quando eu descobri que você assassinou a família dele. Muro de estela! Então é foda, hein? Sua promessa não vale o papel em que ela tá escrita! É... eu não tô entendendo nada. Eu risco a vida deles pra salvar um babaca que vai morrer em seis meses. Agora não dá, bruto. É tarde demais. O que você achou dos irmãos? PUNK, hein? Ahn! Tá... prelo! Ai, pai! que que achasteis brothers mano achei muito bom o episódio porém uma coisa me incomodou eu vou falar certo mas assim de resto é episódio de boys tá ligado muito bom todos os desenvolvimentos a parte dos fascistas lá dos malucos lá mano muito bom viado porque conversa com a realidade se você tá na internet você sabe que tem tudo aquilo lá todos aquele ponto existe que fala que o bagulho de satanista o terraplanista tudo bom se você é terraplanista eu respeito a opinião só acho que é uma opinião burra mas enfim é por cenas de ação maravilhosas cenas de nudez horrorosas como sempre e cara a questão do bruto mano tipo assim é difícil ver fora do grupo tá ligado mano porque tipo assim ele é o berest tá ligado ele é o bad boy pra falar assim e era o grupo dele que e o cara é o especialista em matar super tá ligado mano tipo assim é o que ele falou se você ele vai ele para uma encurrascada é encurrascada não encurralada encurralada é isso com o super velho você vai morrer se você não atacar velho tá ligado então tipo assim é um time que é o tipo assim o lógico que o bruto tá tá piroca das ideias tals mas mano é um cara necessário tipo para parte brutal do bagulho tá ligado para parte ruim você precisa de um bruto ali mano porque ó o rio e é bunda mole luz estrela não quer ser a luz estrela e o que ela faz é brilhar lógico não desmerecendo ela mas desmerecendo só um pouco o leitinho beleza é um agente tal mas você viu tipo assim não consigo fazer muita coisa químico doente da cabeça o o francês beleza dá para ir no combate ali alguma coisa outra mas mano o bruto mano manja dos bagulho tá ligado ele já teve em várias situações desse tipo então acho assim sem ele mano o grupo vai decair e o que me incomodou é em relação ao rio o rio e tragaram porque tipo assim esse bagulho com a mãe dele até entendo mas mano esse bagulho de ficar toda hora falando falas aleatórias ali tipo que ele falaria para ela achei meio forçado achei nada a ver é puta mano o homem boy agora né puta mano já imaginava que ia acontecer certeza que quando você viu ele também pensou puta mano vai dar bosta na hora do do da verdade na hora que eu vi a cidade eu lembrei da do trailer o trailer tem a cena dele batendo e o cara aí voando tem é eu não vi o trailer então já falei tá vai ser agora então e cara tá com um arzinho tipo assim rendenção do trem bala e revolta do homeboy contra o pai contra o pai e isso vai causar um bololô um burburinho e acho que nessa que o que o bruto vai vai ganhar o moleque porém bruto tá com os tempos contados né então já até imagina né na hora que uma coisa boa vem outra coisa ruim vem então sabe como é né a série sabe como é né e pô interessante agora eu acredito que o terceiro episódio vai ser a bomba e é isso minha opinião show muito bom cara achei um ótimo episódio tipo assim o primeiro ele soou mais uma questão de apresentação de como é que tá mostrando e tudo mais eu já senti que esse ele me passou uma pegada muito legal de fechamento assim porque ele começa com por exemplo o selo e o hug discutindo uma coisa envolvendo o trem bala ele termina com eles resolvendo essa parada ele começa com o bruto leitinho discutindo sobre o assunto ele termina com os dois resolvendo esse assunto ele começa com o homeboy tipo ah você vai ter que fazer essa cena aqui não sei o que a gente quer que você seja conhecido como super herói ele termina com ele fazendo essa cena e a consequência dele ter feito essa cena então tipo assim tudo que o episódio ele é muito fechadinho sabe tudo que ele apresentou no começo ele já resolveu mas ao mesmo tempo não é aquele episódio que tipo assim não é como se fosse uma série episódica né do tipo assim nossa derrotou o vilão do episódio e acabou não tipo assim é só um episódio com tramas fechadinhas legais que eu acho legal quando eles conseguem fazer dentro de uma série de streaming tá ligado porque não é uma coisa tipo flash que tinha o vilão da semana e tinha que derrotar o vilão da semana não é tipo assim eles estão desenvolvendo a história mas teve uma coisinha apontada no começo e terminou essa coisinha e isso vai desenrolar em outras coisas nos futuros episódios então nesse ponto eu já gostei bastante e eu achei legal como eles fizeram principalmente a parte da trama do trem bala e do homeboy engraçado que a gente nunca chamou o garoto de homeboy mas deu o nome e pronto a gente já pegou tá ligado foi um nome muito fácil tipo assim o trem bala em relação a finalmente agora eu acho que eles estão dando com tudo no quesito da redenção dele já estavam é uma coisa que está sendo plantada acho que desde a terceira temporada como um todo e aqui porque tipo assim por exemplo eu não lembro da trama envolvendo o irmão dele mas toda vez que o irmão dele aparece eu falo caraca é mesmo isso daí eu lembro que é pesado eu não lembro o que aconteceu eu lembro que é pesado tá ligado então tipo assim traz ali de novo e aí você vê que ele entrega a prova ele ajuda ele faz uma coisa pelo outro ali então está sempre dando essa coisinha dele ter essa redenção e que na terceira temporada eu lembro da gente já ter discutido esse lance tipo assim nossa será que ele vai morrer? então a gente já discutiu esse lance tipo assim ele tem uma redenção e morrer nisso só que a terceira temporada aconteceu e ele não teve o momento dele assim então agora pode ser que venha isso e a parte do homeboy eu achei legal porque me lembrou muito o invencível você terminou o invencível? posso dar um spoiler aqui se você não viu o invencível veja mas eu vou dar um leve spoiler que a segunda temporada terminou com ele tendo a primeira morte dele sim sim então tipo assim teve esse impacto muito forte para um super herói tipo assim pô se para o invencível que já era um adolescente para adulto aquilo pesou de uma forma que tipo assim parecia que ele ia tipo assim perder a cabeça imagina uma criança tá ligado? então tipo assim pô mano o moleque ele ia dar um empurrãozinho era uma cena tinha tanto que os caras na hora que o Capitão Pátria entra eles ficam tipo assim mano isso daqui não é não tava no script não tava no roteiro exatamente não era pra você tá aqui tá ligado? e tipo de novo o Pátria ele não consegue não ter atenção tá ligado? tipo assim ele quer ajudar o filho ele quer não sei o que tanto que pô a garota inteligente ela dá essa ideia tipo assim ela fala assim ó mano você tá querendo criar ele na sua base você não tá deixando ele voar sozinho tá ligado? que era o que seria o certo a galera gosta do que? da história do super herói que começa sozinho o Luke Skywalker não sei o que não sei o que ele não tem um legado ele já começa de um ponto e vira super herói isso me lembrou muito de certo modo pensando nos quadrinhos a diferença entre o Superboy e o Dick Grayson porque o Superboy é o filho do Superman então tipo assim ele cresce a partir do pai ele cresce com o símbolo ele cresce tendo que homenagear aquele símbolo e tendo que seguir aquele legado ele não tem um momento próprio dele de fazer as coisas próprias tipo assim até fazem os quadrinhos dele e tudo mais mas ele ainda é aquela pessoa que você liga pelo super homem porque você vê o símbolo e tudo mais o Dick Grayson era o Robin do Batman e ele literalmente falou assim mano Batman eu não quero mais trabalho com você porque eu quero criar a minha própria história eu quero fazer o meu legado sozinho tanto que ele vai pra Blood Heaven e vira o Asa Noturna ele muda o uniforme dele então eu acho legal porque de certo modo a discussão é essa pra o garoto do tipo assim pô ele não tem que ser o Homeboy ele tem que ter um outro nome ele tem que ter uma coisa particular dele não é pra ele ter um uniforme parecido com o pai e Ghost o Superboy é pra ele fazer algo próprio dele como o Asa Noturna tá ligado? então eu acho legal essa discussão e principalmente porque de certo modo isso conecta com a Luz Estrela eu sinto muito que a discussão da Luz Estrela vai levar a isso a um arco meio Asa Noturna ela tá querendo fugir do uniforme ela tá querendo fugir do símbolo e o Hughie tá falando mano o símbolo é importante ela vai mudar de uniforme e vai fazer uma coisa diferente uma coisa nova é isso que eu tava pensando e falo assim caramba tipo assim normalmente as séries elas vão do uniforme também pra por causa do marketing ganhar dinheiro né o bonequinho e tipo assim mano o The Boys não tipo cagaram pra isso eles são totalmente mano eu acho da hora toda temporada é minha roupa eles são totalmente contra o segmento dos filmes de heróis mano que os caras todo tipo todo todo filme de ferro tem uma armadura diferente Homem-Aranha tem uma aranha diferente ali é sempre uma coisinha besta aí eles são tipo assim mano vamos manter a mesma coisa e vamos usar tipo essa sátira sim exatamente a parte da Lua Estrela você mesmo que eles tivessem coisa com boneco você vê que ela tá tendo um desenvolvimento pra isso pra tipo assim quando vier o novo uniforme não é pra vender boneco é por parte do desenvolvimento da personagem como super heroína tá ligado é porque também o uniforme dela ligava muitas coisas que ela fez ali na voz tá ligado sim então esse que é o problema dela mas o Hyuk veio pelo lado possível tipo assim mano ainda assim era um símbolo a galera se ligava a isso tá ligado então tipo assim eu acho que vai ter essa ideia dela criar um novo uniforme perante o que ela significa pro grupo o que ela significa como super heroína tá ligado dessa mudança de não ser atrelada aos sete e sim ser atrelada a coisa nova que ela quer ser para o mundo então enfim acho vai dar arco de Dick Grayson assim vai funcionar tranquilamente e querendo ou não a ideia que a garota inteligente coloca ali sobre o homeboy é exatamente essa e cara enfim ele matou e isso eu acho que esse vai ser o principal tipo assim o Pater ele tinha um garoto na mão mas ele colocou o garoto pra já fazer umas atitudes que ele não tinha cabeça pra isso tipo assim ele tá destruindo o moleque o moleque não tava contaminado com essa ideia do Pater pra fazer aquilo que ele fez tá ligado sim e aí ele ainda tipo assim pô foi criado por por mais que ele já tivesse visto tipo assim coisas horrorosas acontecendo é diferente você ver e você fazer tá ligado então tipo assim mesmo que ele fosse criado pelo bruto ou pelo homelander que foram pessoas que fizeram atrocidades a mãe dele foi a pessoa que educou ele por tanto tempo e educou ele com uma boa índole por assim dizer então ele chegar nesse caminho e você vê que a cara do Pater caraca é nojento tá ligado tipo assim o Pater tipo assim pô você tá triste com isso e ele literalmente tá ficando tipo pô são brinquedos eles não são nada pra gente tá ligado mano o olhar de desdentro dele mano tipo assim mano pro tator na moral eu vou falar isso todo vídeo mano tipo assim o jeito que ele olha que ele se expressa tá ligado mano é muito marcante você não vê isso qualquer tipo e é coisa rápida às vezes tem coisas que você perde você perde da troca de olhares que ele deu do tipo de tá tentando fechir felicidade mas não consegue ou ele tá tentando ser uma coisa o estique da cara dele exato esse estique o sorriso o olhar mano é muito centrado assim é muito bom então enfim baita atuação mas nesse quesito assim você vê que é muito escroto porque não é um lado do tipo magneto que é o cara que tem raiva do que os humanos fizeram com os mutantes ou com a humanidade por isso ele quer uma vingança é uma coisa do tipo assim não eu realmente acredito que a gente é superior porque a gente tem superpoderes e tipo aquela coisa que você falou deles comparar com Deus e tipo não mano e o pior é que você vê que a outra garota também pensa assim e a outra garota já tá contaminando o profundo a pensar assim também não vai se rebaixar pra aquela humana você é superior a ela bota de frente então ali você já tá criando e você pensa o profundo ele já fazia umas atrocidades mas ele era aquele cara bem bunda mole aquele cara que faz atrocidades mas ele faz quando ele consegue estar no poder não quando ele tá perto de outras pessoas que realmente são poderosas que é o lance que eu digo isso porque ele convence a luz estrela chupar ele entendeu porque ele conseguiu fingir ser um superior quando ele não era porque depois no primeiro episódio a gente pensa nossa que cara escroto você vai ver nos outros você vai falar nossa que cara idiota ele é um bosta e ele conseguiu isso então assim ela agora tá jogando ele pra ele voltar a ser aquilo então isso vai dar merda ao mesmo tempo que você tá vendo o trem bala podendo ir pro outro lado o homeboy já indo com outros pais então você tá tendo esse segmento e aí o que eu acho interessante que você comentou eu não tinha pensado nisso mas quando você comentou fez sentido pra mim de como você citou como cada personagem que tá de certo modo perdido e como o Bruto é o cara que vai reunir todos eles e não necessariamente eu sinto isso mas eu acho que realmente a temporada tá desenvolvendo um lance do tipo assim tá todo mundo quebrado e esse pode ser o momento deles serem quebrados por conta disso e aí vai ter o momento deles resolverem todos os seus probleminhas pra no final estarem unidos pra última temporada resolver um problema tá ligado uma coisa meio guerra infinita ultimato dos vingadores separados e por isso eles perderam e aí no último eles retornam mais unidos uma causa maior vai reunir eles tá ligado não isso porque a causa maior já existe eles já tão nessa causa maior há muito tempo eu acho que é o lance do tipo assim pensa nos problemas o Hugh tem o problema do pai a Químico tá com outro problema o francês tá com outro problema tipo assim eles tem que resolver as coisas internas pra eles conseguirem lidar com as outras coisas não eu falo tipo assim quando eles conseguirem resolver isso eles vão focar numa coisa maior o que eu digo a coisa do Gen V tá ligado o vírus sim então eu acho que tipo assim na hora que tudo se resolver que acredito que seja orquestrado tá ligado vai culminar tipo na hora que eles vão usar a ideia do tá tá não não era exatamente esse meu ponto é que eu entendi que você tava falando que tipo assim esse problema seria deixado de lado pra resolver o problema maior não não tipo assim eu acho que vai ser uma coisa bem tipo o Homem-A-2 que perde os poderes e ele tem que primeiro se resolver pra voltar os poderes então ele enfrentar o do Drop Tops sim sim uma coisa meio assim tipo isso mesmo então tipo eles cada um vai ter que resolver o seu problema mas eu não acho que necessariamente o Bruto é a resolução eu sinto que o Bruto também faz parte disso o Bruto faz parte do problema que ele tem que resolver em si seja com o bichinho na cabeça seja com a mulher que ele tá tendo na cabeça mas esse lance dele de se entender e até de amadurecer por conta desse lance tipo assim da relação dele para com os heróis sabe esse problema que ele tem com a lustra que ele não resolveu até agora esse lance dele sempre achar que ele tá certo quando ele já fez muita cagada então tipo assim esse final dele agora foi um momento muito tipo assim caraca não esperava isso do Bruto esse momento tipo assim dele realmente pedir ajuda ele se soltar e tudo mais o leitinho de certo modo soou duro pra mim mas ao mesmo tempo eu entendo o leitinho porque é uma coisa que ele tá passando desde a primeira temporada tá ligado então assim e por um lado eu sou mais leitinho tipo assim eu acho que num quesito aqui do que a gente vai conversar do que a gente vai conversar eu acho que vai fazer muito uma comparação pra quem viu os vídeos de X-Men 97 do lance do quanto você torcia pelo Wolverine e eu ficava não já cansei do Wolverine eu já quero ver mais os outros eu tô nessa pegada agora eu já cansei do Bruto tá ligado tipo assim eu já sinto que o Bruto ele já fez muita cagada e já tipo assim toda vez que ele aparece eu falo caraca ele vai fazer merda ele vai encher o saco ele vai fazer coisa que vai atrapalhar a parada em vez de tipo assim realmente ajudar tá ligado então eu tô nessa com o leitinho tipo assim mano já deu deixa os outros e tipo assim por mais que eu entenda você fazer falta pra mim igual X-Men já não faz tanta falta tá ligado tipo assim ele já foi tão bem explorado e apresentado que eu quero ver o grupo agora eu já acho que o grupo teve um desenvolvimento tão bom durante as temporadas que agora é a hora deles tipo assim mostrando que eles são capazes eles só podem mostrar porque cada um tá tendo um problema pra ser resolvido tá ligado e não necessariamente tipo assim depende do Bruto mas eu entendo que o Bruto é importante pra pancada só que eu não acho que o leitinho tava tipo muito fora disso porque a gente já viu todos eles fazendo alguma merda durante as temporadas no quesito merda eu digo tipo assim matar pessoas tipo assim cada um tem a sua capacidade só que aí eles estão num momento muito zoado e eles foram pegos de surpresa se o Bruto tivesse ali junto eu acho que teria dado a mesma merda mas não eu acho que a presença do Bruto surpresa foi o que salvou eles porque o Bruto como ele falou ele não ia ele não ia estar naquela situação ah tá ele ia primeiro porque ele já teria atacado a menina entendeu porque cara tipo assim não tô falando que o Bruto é o salvador da pátria mas o Bruto é um dos pontos de equilíbrio daquele grupo do grupo entendeu o grupo tem cada um tem o seu ponto forte entendeu e o Bruto é um desses pontos mano que é importantíssimo tá ligado porque tipo assim se ele tivesse encurralado a menina peitasse a menina sabendo que ela não tinha poder pra fazer nada talvez eles podiam arrancar uma informação e não tá naquela situação sim e estar por cima entendeu só que não eles quiseram fazer outro método lógico tipo assim na maioria das partes o resto do grupo tá certo tá ligado em relação ao Bruto só que o Bruto às vezes também tá certo em relação a algumas coisas tá ligado então tipo assim eu não acho que tenha que deixar o Bruto de lado mas sim trabalhar o grupo pra eles entrarem em equilíbrio de novo entendeu pra aí tipo assim quando eles estiverem juntos em equilíbrio assim todo mundo consegue avançar faltando um ou outro eu acho que vai desequilibrar e acaba dando merda entendi você entendeu tipo assim porque o que me pega é que é as várias ações que tipo assim por exemplo já chegou a me incomodar o Hugh eu falo caraca Hugh você é muito otário mano porque o Bruto já foi muito otário com ele várias vezes ele é o único que tá tipo assim não deixa ele no time eu tô tipo caraca já deu tá ligado já deu então tipo assim eu gosto que o Leitinho nessa hora que ele foi tipo preconceituoso com a Luciana e ele falou mano já era acabou tipo assim carai tu não resolveu essa merda ainda tá ligado você ainda vê a Luciana como se ela fosse o capitão pátria tá ligado sendo que ela sendo que essa prova dela vem desde a primeira temporada contra com ele tá ligado e tipo assim ao mesmo tempo eu não sei cara é complicado porque talvez o lance dela tá bêbada mas eu senti que eles enfraqueceram a Químico na cena final tá ligado tipo assim pra ter a presença do Bruto de algum modo como salvador porque por mim eles tinham lidado com aquela situação facilmente a hora que eles pegaram a sala eu falei só pronto já era acabou acabou eles começaram a perder começaram a perder e eu falei cadê a Químico bicho porque tipo assim mano ela já salvou eles várias vezes ela já deu pancada em muita gente várias vezes então tipo assim não era pra ser uma dificuldade ela pegar e começar tanto que tipo assim mano você não viu ela arrancando o braço de ninguém sendo que a gente já teve várias outras cenas ela tipo assim nossa braço pra lá perna pra cá o que passa na minha cabeça será que o Bruto ia deixar ela ficar bêbada desse jeito será que não ia manter mais o foco pra eles irem mais a fundo porque tipo assim o Bruto é da ação o leitinho é do do pensamento da estratégia tá ligado então tipo assim o que que faltou faltou o equilíbrio é o que eu falei faltou o equilíbrio dos dois tá ligado faltou um pouco mais ação no leitinho quando o leitinho ficou só observando todo mundo só observa só observa ele perdeu o controle do grupo dele tá ligado então é porque eu não sei se tipo assim cara eu não lembro do Bruto ter essa liderança nas outras temporadas essa coisa tipo assim nossa um personagem sair e ele ir atrás então tipo assim por mim a químico vazar ele teria deixado o vazar de qualquer jeito ele não teria dado atenção porque ele nunca deu a intenção pra mim ele ia dar mais foco no que tinha que ser feito então ele exatamente ele daria foco no que tinha que ser feito mas isso não tiraria o lance da químico e bebê entendeu ele poderia focar no problema mas tipo assim o Bruto por mim ele nunca foi o cara que tipo assim foca no grupo eu sinto que o Leitinho já tem mais essa essa pegada do líder ele só não prestou atenção assim como tipo assim tava todo mundo ali meio desnorteado mas tipo assim não acho que seria algo do Bruto tá ligado por mim sempre foi uma coisa meio pensando mais agora tipo assim o grupo sempre foi meio o Capitão América e o Homem de Ferro precisa dos dois é o que eu falei sim sim mas o Homem de Ferro nunca foi o líder ele não prestava atenção no grupo quem dava o Homem de Ferro já foi o líder sim ah mano não igual o Capitão América mas já foi cara que quando mano até em animação ele já foi líder não não Vingadores filmes ah filme não aí você não você não falou filme tá bom filmes já foi líder no mano ele já foi líder no Guerra Civil querendo ou não foi líder do grupo dele tá tá que perdeu pro Capitão América mas tipo assim não é esse o ponto é tipo assim foi líder no Ultimato querendo ou não no Ultimato sim ele que liderou todo mundo pra fazer as coisas pra todo mundo agir e voltar no tempo não ele encontrou forma de viajar no tempo o Capitão América faz todo aquele discurso de líder mano ele junta todo mundo ali ele faz toda a parada tipo Capitão América não mas o Capitão América juntou mas depois que ele liderou pra todo mundo fazer os bagulho foi o Homem de Ferro mano não no máximo ele tava fazendo junto com os outros então você acha que o papel do Homem de Ferro só foi fazer a tecnologia mais nada não não foi só fazer a tecnologia eu tô falando que ele não é o líder o Capitão América é o líder o Capitão América se preocupa com o grupo o Homem de Ferro se preocupa com a missão ele fala a gente vai fazer isso e isso e aquilo é tipo tipo assim o Batman e o Superman o Superman ele lidera a Liga da Justiça o Batman foca no que ele tem que fazer no plano no que a parte estratégica é dele é isso que eu tô falando tipo assim o Leitinho é o cara que se preocupa com o grupo ele se preocupa se o Hugo se machuca ele se preocupa se a Químico se machuca isso é coisa que o Bruto Leia já foi otário várias vezes do tipo assim não vamos largar a Luz Estrela aqui e ela vai morrer vamos fazer tal coisa e essa daqui que se dane vamos fazer o principal enquanto o Leitinho falava não a gente a gente é grupo assim como no final o Bruto queria que ele deixasse ele e o Leitinho e falava assim não a gente não deixa um de nós aqui porque tem que ter o equilíbrio é isso que eu tô falando o Leitinho é o Capitão América é o cara que se preocupa com a equipe o Bruto é o cara que tipo assim ele foca na ação ele foca na parada eu acho que com o Bruto focado na ação o Químico não ia ficar deixando a cara eu acho que ele ia se preocupar falar assim mano vai fazer o bagulho todo mundo tem sua parte onde que tá a Químico? cara é discord tá bom aí aí pelo que eu tenho de todas as três temporadas o Bruto não faria isso olha a cena quando eles foram atrás do Soldier Boy quem liderou foi o Bruto praticamente pra fazer os negócios tirar o Soldier Boy da prisão é quem foi atrás dos negócios foi o Bruto quem teve ideia tipo assim ó se a gente usar ele a gente pode usar uma arma quanto o Homelander é tá a parte do plano ele não se preocupa com o grupo puta que pariu é isso não é ideia se o cara foca em fazer os negócios eu faço assim ó eu vou liderar a estratégia do grupo você vai fazer isso isso e isso não é só eu mandar as pessoas fazer e tudo bem eu vou fazer se eu ver que a parte da outra pessoa não tá dando certo eu vou lá fazer pô nós tá no plano aqui como que tá aí então mas ali no lance desse episódio ele tipo assim perseguiu eles estavam tipo assim todo mundo aí atrás a químico saiu eu não tipo assim mano eu não vejo o Bruto se preocupando com a químico porque ele nunca se preocupou com o time tá bom você é a sua opinião é a minha opinião acabou é isso mas enfim então tipo assim por mim eu super gosto da ideia do Bruto ficar longe do episódio como um todo gosto que eles aparentemente vão realmente fazer isso porque o Leitinho deu um tchau pra ele então ele vai seguir o caminho que eu quero que siga o Leitinho e o grupo agindo de um jeito o Bruto vai seguir um caminho sozinho só dele isso vai desenvolver o personagem pra voltar com o grupo eu espero que o Bruto volte de uma forma mais legal bacana que funcione que não seja tão otário que evolui em relação aos estrelas que evolui em relação ao modo que combina os personagens talvez isso conecte com o Negan o Jeffrey Morgan que foi apresentado no episódio anterior e então os The Boys eles vão ao mesmo tempo se resolver os problemas como resolver vai ser tipo muita coisa de filme de super herói na hora que resolver todo mundo aqui o Bruto volta e fala não beleza a gente faz isso aquela coisa bem tipo Capitão América como de ferro no ultimato ali tipo mais uma última vez tá ligado tipo assim aperta as mãos e bora e aí ou o Bruto morre ou acaba a temporada aliás eu esqueci de falar isso em relação ao episódio anterior desenvolveram muito eu sinto que a relação do Hugh com o pai vai ser uma coisa meio com o Bruto porque o Bruto querendo ou não ele tem essa figura paterna para o Hugh então quando não sei o que vai acontecer com o pai do Hugh mas eu sinto que tipo assim vai conectar de algum modo com o Bruto porque aí o Bruto vai morrer tipo vai ser o back da equipe o back do Hugh como personagem talvez também traga uma evolução para o Hugh como um todo Ah e outra coisa eu acho que faz sentido o Hugh não dispensar o Bruto assim de cara porque querendo ou não quem ajudou o Bruto a vida quem ajudou o Hugh a vida inteira foi o Bruto desde quando aconteceu a merda lá lógico com o Bruto com o interesse deles mas querendo ou não mano o Bruto estava do lado do Hugh o tempo todo então acho que ele não dispensar ele de primeira por conta das atitudes dele tá ligado acho que seria algo mais de gratidão tá ligado seria algo tipo ele não é qualquer cara que fez bosta e a gente vai dispensar ele tá ligado tanto é que tipo assim se eu tivesse num grupo e o cara começasse a se atrapalhar mano eu ia tipo sei lá poderia afastar ele mas não completamente tá ligado eu ia tentar atrapalhar ele também porque pô o cara me ajudou muito lá atrás tá ligado então acho que seria algo tipo de gratidão por isso que eu acho que a atitude do Leitinho de afastar o Bruto completamente lógico vai fazer parte da trama pro Bruto se desenvolver pra um outro lado e também repensar as coisas que ele faz mas tipo assim não sei mano não me agrada muito tá ligado descolocando no lugar do Bruto sim tipo mano o Bruto ajudou o Hill e tipo isso foi o começo de The Boys querendo ou não tá ligado sim sim o Hill na bosta e o e o Bruto ajudando ele então tipo assim quando o Hill ficar com o pé atrás na hora do Bruto ir embora eu não acho que o Hill seja um bunda mole eu acho que ele tipo assim pensa muito no cara também que ajudou ele pra caralho mas aí você coloca nessa perspectiva você falou que o Hill era um bunda mole em relação ao grupo como um todo sim aí com o Bruto em relação ao Bruto não em relação ao Bruto não na segunda temporada eu já acho que não por conta do Hill tipo assim ele ajudou eu acho que é exatamente por isso que o Hill tem esse laço é por isso que o Hill fica tipo não ele tem que ficar na equipe ele tem não sei o que é por isso que existe tanta preocupação do Hill pela figura paterna que o Bruto criou para com ele mas tipo assim desde o final da primeira temporada segunda sempre tiveram os momentos que tipo assim o Bruto era otário e aí o Hill ficava pé da vida e aí ele batia no Bruto e aí ele ficava contra teve as birrinhas dele depois voltava era sempre uma coisa assim e aí o Leitio ficava unindo o grupo como um todo e aí tipo agora é o momento que meio que o Bruto já fez tanto cagadinha principalmente agora que ele mente é tipo assim esquece e o Hill ainda tá ali porque o Hill sempre foi o cara meio que tipo assim eu acho que é nessa que entra um pouco o lance do bunda mole do tipo assim do cara do perdão é o cara que sempre quer dar uma segunda chance o cara não sei o que os outros já são mais tipo tipo porrada e tipo no sentimento assim então na hora assim vê e fala assim não tem que ir embora mesmo tudo mais e tal tipo mais nesse quesito que eu acho que tipo assim o Hill ele é meio frouxo tá ligado porque o Bruto ajudou bastante mas ao mesmo tempo teve momentos muito otários para com o Hill e aí tipo assim tem vezes que eu já fiquei assim caraca sabe tipo ah não sei é porque eu também não sei como é que seria naquela situação tá ligado mas aquela coisa da pessoa ser tão tipo assim já decepcionou tanto você várias vezes que aí você fica tipo ainda dando segunda chance tem muita gente que tipo assim não dá uma segunda chance por pouco tá ligado enquanto que o Bruto o Hill sempre estava ali tantas várias vezes tá ligado com tantas várias vezes que aconteceu alguma merda mas ao mesmo tempo a terceira temporada por exemplo entrelaçou super a relação deles então de qualquer modo sempre fez sentido o Hill ser o cara que tipo assim quer ele no grupo tá ligado sim enfim discutimos bastante sobre esse segundo episódio mostra o quão ótimo foi o episódio e ao mesmo tempo o quanto tem bastante coisa para se desenvolver aí nos próximos episódios tem mais algo para dizer? não e aí a gente estará aí daqui a alguns dias para reagir ao próximo terceiro episódio então deixem nos comentários aí o que vocês acharam o que vocês concordam o que vocês discordam qual ponto vocês discordam qual ponto vocês discordam e o que vocês estão achando da quarta temporada de The Boys como um todo o que aliás só prova como a série realmente tem muita coisa para desenvolver e potencial e tipo assim pô tá na quarta temporada e ainda assim tem coisa para fazer e tem coisa para desenrolar para os personagens principalmente tipo assim apresentando novas tramas para serem trabalhadas com cada um dos The Boys tá ligado? isso que é o pica isso que a gente nem focou muito no lance dos supers da trama porque isso daí também vai desenrolar para os caras quatro e enfim estamos ansiosos para ver muito obrigado não esqueçam de comentar valeu falou v, sí v am oh e aí v v v Obrigado.